Olá, estamos aqui com mais um vídeo no canal, me chamo Felipe Bellini e hoje vamos falar sobre preconceito linguístico. Esse vídeo é super importante e como Albert Einstein disse, é mais fácil desintegrar um átomo do que o preconceito. É importante conhecermos e entendermos o outro. É importante conhecermos as variações linguísticas e entender que o nosso país de expansão continental tem diversos agrupamentos, diversos povos, diversas culturas. É importante entender que de situação para situação mudamos o nosso comportamento e dependendo de com quem falamos, somos mais regrados ou desleixados com nosso vocabulário e regras. Isso porque existem filtros no cotidiano que nós devemos e temos que lidar e existem conceitos que vamos trabalhar aqui com muita tranquilidade. Basicamente, o preconceito linguístico está entranhado na nossa sociedade. Vemos constantemente pessoas sendo depreciadas pela maneira que falam e estranhos visitantes, alunos que recebemos de outras cidades e estados, sofrendo chacotas e bullying pela maneira e costumes que tem. Acontece que o Brasil é um país enorme e na medida que visitamos o nosso país, de cidade para cidade, vemos costumes diferentes. Com a internet parece que estamos sempre muito próximos. Com a mídia entendemos erroneamente que temos uma língua padrão, mas na verdade o que temos é um modo formal de se falar e uma maneira cotidiana e contextual que varia de local para local, de pessoa para pessoa, de agrupamento para agrupamento. É importante entender que a linguagem é um pilar da sociedade. Enquanto esse pilar acontece, nós temos comunicação. Comunicar é algo extraordinário que faz do ser humano o ser mais evoluído de todos, pois na medida que nos comunicamos sofisticadamente conseguimos atingir níveis de interação, arquivar e ter acervo de conhecimento e assim nos desenvolver. No entanto, existe sim discriminação e essa discriminação acontece quando não entendemos a noção de variação linguística e que mudamos de acordo com a nossa educação, de acordo com a situação que temos e com a região de onde viemos. Então, ocorre a exclusão social. É importante entender que existe uma linguagem normativa e essa linguagem normativa é diferente da linguagem contextual que costumamos utilizar. A língua é um fenômeno constante e esse fenômeno constante muda de tempos em tempos. Tanto é que temos novos acordos ortográficos, que temos pesquisadores e toda uma massa que se alimenta de estudar, pesquisar e nos fazer compreender esses movimentos de variação e expansão com qual a língua se acomoda e se modifica. É importante que nós tenhamos clareza de que o preconceito não pode ser aceito, mas que ele tem causas e que essas causas não são de longe ter alguém errado ou certo. Os preconceitos estimulam estereótipos como caipiras, velhotes, roceiros, pintas, bestas, noiados, que basicamente são levados pela maneira como falam. Não, não é porque você anda um gueto ou você anda de skate ou você gosta de reggae que você é drogado, concorda? No entanto, quando as pessoas que estão nesse meio costumam falar entre os seus e levam um pouco desse vocabulário para outras conversas, eles são automaticamente marcados e excluídos consequentemente. Da mesma maneira, quando recebemos alguém do interior, essa pessoa fala com o sotaque e mostra na linguagem seus costumes, ela passa a ser excluída de um determinado grupo. Há inclusive situações que esses preconceitos vão ao extremo em que a pessoa que tem o preconceito tem vergonha e exclui e atinge e agride essas outras pessoas. Da mesma forma que a pessoa que tem o sotaque se sente excluída, se sente vitimada, se sente mal e tenta mudar a corporeidade de como fala. Então, o que a gente tem que entender desse vídeo é que sim, gírias e sotaques são coisas normais, fazem parte do nosso cotidiano e dialetos e maneiras de falar também são. Também devemos entender que a formalidade vem de acordo com a convenção e do espaço em que ocupamos. O que quer dizer que, dependendo de como falamos, podemos falar livremente. Claro que precisamos da gramática, claro que devemos estruturar as frases bem, claro que a educação formal é excelente e importante. Mas, em situações de base, no cotidiano, eu posso falar livremente se eu me sinto à vontade, se eu estou com pessoas bacanas. Daí, eu vou ocupando espaços mais e mais formais e na medida em que eu ocupo esses espaços mais formais, eu vou modalizando o meu discurso, minha maneira de falar e adequando ele a esses locais. Então, se eu vou a um consultório médico, a maneira que eu falo é diferente, concorda? Se eu vou a um juizado, a maneira que eu falo é diferente. No entanto, se eu estou numa festa, numa balada, olha só, já é outra linguagem. E essas situações fazem parte. O que não muda é que temos sotaque, o que não muda é que temos expressões regionais, porque as variações, elas são geográficas, elas são sociais, elas são históricas e elas são situacionais. Geográficas, porque de local para local se muda. Históricas, porque a partir da minha cultura, das minhas gerações, do meu hábito familiar, eu tenho um modo de falar. Sociais, porque dependendo de com quem eu ando e com quem eu estou falando, de com quem eu fui criado, eu tenho hábitos e maneiras. E situacionais, porque dependendo do grau, do espaço e de com quem eu tenho que falar, a minha linguagem se adapta. Basicamente, a escola, e você professor, você pai, você mãe, tem um papel essencial para combater o preconceito linguístico. A escola é um ambiente de cooperação. E ela deve ensinar o aluno a respeitar o outro, a ser solidário, a cooperar. Ela deve compreender entre seus conceitos justiça e respeito. E veja só, pai, veja só, mãe, a família é responsável pelo desenvolvimento moral. A família deve dialogar com a escola e desenvolver essa moral, onde o conhecimento enciclopédico que vem da escola é compreendido e a família estimula a justiça, estimula a solidariedade, estimula a compreensão. Então, temos todo um papel na construção desse ser social, livre de preconceitos, capaz de entender o outro e que pode sim se desenvolver. Mais um alerta aqui. Carlos Banho, ou Bagno, como você preferir, ele alerta sobre o papel da mídia nisso tudo. Ele diz que a mídia tem um papel importantíssimo nessa variação, assim como a escola e a família, em entender o preconceito e conseguir combater. Mas a mídia ainda não faz o papel dela. Basicamente, quando vemos os jornais nacionais, os jornais regionais, estamos presos a um modo modalizado de falar. Esse modo modalizado lembra o centro-sudeste e sul do país e fazem com que a gente não perceba a nossa cultura e cotidiano. Mas nós podemos cobrar da mídia e procurar formas diferentes, como no YouTube, como em outros espaços, levar os nossos filhos a conhecer diferentes grupos, para que eles possam entender que diferentes pessoas têm maneiras diferentes de falar e que sim, a gente pode vencer o preconceito e atingir grandes metas em um mundo de igualdade e solidariedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo também foi sugerido pelo canal Bando de Estudiosos. Acessem lá, eles têm vídeos quase que diários de matemática. E, por favor, comentem aqui temas e o que acharam desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.